Quando eu não puder pesar mais na avenida Quando as minhas pernas não poderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de pamba entrego a quem merece usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mas o carnaval Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Quem sabe ajuda aí, ajuda nós Não deixe o samba Eu tô ouvindo, tô ouvindo, tá vindo ali, ó Da minha direita Eu vou pagar um show pra quem cantar mais alto Não deixe o samba morrer Mas quando, quando eu não puder pesar mais na avenida Ah, nas minhas pernas não poderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de pamba entrego a quem merece usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mas o carnaval Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo Tá bom, galera, vamos cantar Vamos cantar O meu pedido final Não deixe o samba Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba E samba pra gente samba É que o morro, que o morro foi feito de samba De samba pra gente samba O morro foi feito de samba E samba pra gente samba